Essa vítima de arma branca veio do município de Estância, povoado Porto do Mato, o jovem Lau Anderson Pereira, de apenas 20 anos. De acordo com as informações da polícia, Lau Anderson estava em um bar do povoado com a esposa, quando o homem chegou e os dois discutiram. Esse cidadão saiu do bar, retornou com a faca e esfaqueou o Lau Anderson, que morreu no local. Também o registro de três acidentes de trânsito, três vítimas de acidentes de trânsito aqui no Instituto Médico Legal. É com você, Cláudio.